Oi gente, tudo bom? Voltei aqui pra mostrar pra vocês então as coisas que chegaram pro quartinho da Baby Consumista, tá? Vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei, vocês viram já no vídeo lá que eu mostrei na loja Eu vou deixar o link pra vocês aqui no final, ou é, no final desse vídeo eu deixo o vídeo pra vocês acompanharem Verem como é que fica tudo montado, tá? E aqui embaixo também eu posso deixar no box de informações pra vocês O link desse vídeo que eu mostrei, o quartinho então e as coisas que eu escolhi pra Baby Consumista Se você tá chegando agora no meu canal, então se inscreve no meu canal Eu tô falando muito sobre maternidade, gravidez, depois de 4 perdas gestacionais eu consegui o meu milagre E hoje eu tô aqui então pra mostrar pra vocês toda essa felicidade Se você quiser acompanhar um pouco mais e continuar acompanhando a minha história Se inscreve aqui no canal então, não esquece de deixar o seu like Se você já sabe tudo que tá acontecendo por aqui Se você tá sempre por aqui, já sabe também que tem que deixar o seu like, tá? Eu vou mostrar pra vocês então as coisas que eu comprei pro quartinho da Baby Consumista Vamos lá! Eu escolhi o tema borboleta, né? E eu escolhi também a cor lilás, predominante, né? Roxo e lilás Porque borboleta é o significado do meu nome Vanessa significa borboleta E o lilás é a minha cor de proteção, tá? O roxo e o lilás é a metista, a minha pedra de proteção, tá? Então foi por isso que eu escolhi isso Vou começar mostrando esse daqui que eu já tinha mostrado lá na loja pra vocês Mas é esse set aqui de berço, tá? Olha, o berço eu já tenho também Que aliás o berço está em outro lugar que eu não cabe O berço é enorme Obrigada, minha mãe me deu o berço E a mamacita e o papacito que me deram o berço Muito obrigada A gente gosta assim quando a gente ganha as coisas, né? Que a gente pode economizar pra gastar com fralda Né, minha gente? Enfim, vamos lá Aqui, ó Tá? Então esse set aqui Que vem com várias coisas Vem com lençol Vem um negocinho de você colocar Eu nem sei, gente, o que que vem aqui Eu fico cansada Aqui, ó Tá? Esse set Ah, eu já sei o que que vem Eu vou mostrar pra vocês aqui a foto, ó Aqui está A foto Dá pra ver? Aqui, ó Tá? É isso tudo que vem mesmo Que tá aí Mas se você quiser ver ele montado Tem o vídeo no final, tá? Vai dar pra ver direitinho Então eu acho que vem tudo isso que tá aqui Só esse tapetinho de borboleta Que eu não achei lá na loja que eu tô olhando aqui E eu queria Bem que eu queria Mas não tem Aí eu tenho O mobile Aqui, ó Esse mobile de borboleta é a coisa mais linda Aliás, esse mobile é esse mobile que tá aqui Aqui nessa imagem, tá vendo? Exatamente isso daqui, tá? O quarto é exatamente esse Que eu comprei Exatamente todos esses acessórios que estão aqui Tá? Então, o mobile Aí tem Esse negócio é o trocador, né? Pra você forrar o trocador Isso é uma outra coisa que eu preciso comprar Essa partezinha pra gente pôr em cima do móvel Pra trocar nenê Aí, então Tem esse Negócio de forrar, né? Nem sabia, gente, que eu tinha esse daqui Esse daqui são os stickers Eu achei demais Vai ser muito legal Olha só São os stickers de borboleta E tem as letras que eu posso colocar Depois, quando a nenê tiver um nome Aí eu posso colocar Ou posso colocar bem-vindo Eu não sei Tem os stickers aqui, ó Assim que ela nascer Então a gente já pode Colocar um nome, né? Dar um nome pra ela E daí eu posso usar essas letras Eu adorei Eu tinha esquecido desses stickers É legal de pôr na parede Porque não, né? Vocês viram que pintou a parede? A parede tá pronta já Aí depois eu comprei um lençol extra O mesmo lençol que vem no conjunto Eu comprei um extra Porque suja, né? Então eu queria manter assim, sabe? O negócio de borboleta E essa manta De borboleta também Todo o conjunto É... Eu fiz todo o conjunto O que é isso aqui? Ah, é outra coisa que eu vou mostrar pra vocês Eu fiz todo o conjunto Então eu comprei quase todos os itens que tinham Eu só não peguei o abajur Que tinha um abajur lá Porque eu acho que eu não quero usar Sei lá também Se depois eu precisar Tá? Então esses são os produtos Os acessórios Essas coisas Do quartinho Se vocês quiserem ver o quarto montado Assim que eu montar o quarto Obviamente eu vou fazer o vídeo pra vocês Mas tem... Eu vou ver se eu acho a foto Onde eu tirei Do quartinho montado Eu ponho pra vocês aqui Pra vocês verem agora Montado vai ficar outra coisa, né? O berço só não é... Não vai ser cinza É um berço branco E daí eu comprei Da última vez que eu fui lá Deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei uns cabides Que eu tava precisando, né? É... A última vez que eu fui lá Lá é na Toy and Russ Toys are us Não, é Babies are us Tá? É tudo igual Toys are us Babies are us É a mesma loja que tem aqui É no mesmo lugar Só que tem uma parte de neném E uma parte de criança, tá? Eu comprei esses cabides cinzas Eu comprei 40 Esse eu ainda não lavei Não esterilizei Mas os outros já E daí Eu comprei esse negócio aqui Que eu achei super legal Olha É pra você colocar a fralda Os cremes As coisas assim Que você precisa pro dia a dia Pra trocar neném, né? Tem dois bolsos aqui do lado Aí fica mais ou menos assim, ó Tá vendo? É esse negócio aqui E ele vem também com esse Esse negócio aqui embaixo Tá aqui, ó Que é pra você trocar o neném Se precisar trocar em algum lugar rápido Assim Em casa mesmo, né? Se só forra, sei lá Em cima da cama Enfim Eu achei super legal Eu peguei cinza Que é pra combinar aqui, né? Pra não ficar muito A festa da uva Tinha rosa Tinha azul também Mas eu escolhi o cinza Que é pra ornar Tá? Então essas são as coisinhas Que eu comprei Pro quarto da baby consumista Ó, não esquece de deixar o seu joinha Que eu sei que você tá Eu sei que você tá me acompanhando Você tá acompanhando essa jornada Alguma sugestão Alguma sugestão que você tem Que de repente pode me servir Eu vou aproveitar, tá? Muito, muito obrigada Pelo carinho de sempre Por assistirem sempre Todos esses vídeos Curtirem, comentarem Compartilharem com as pessoas Que querem saber Sobre a minha vida Sobre a minha gravidez Muito obrigada E a gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau